Um dos melhores meias do Brasil nos últimos anos Nascido no dia 5 de janeiro de 94 Em Campinas Foi um menino raiz que respirava a bola Digo, o futebol Tanto que uma vez ganhou um videogame E cagou pra ele Só queria bater bola e sonhava em um dia jogar com um bruxo Conseguiu entrar no time de futsal do Guarani Mas logo foi para o campo jogar no Desportivo Brasil Por ser um típico 10 Chamou a atenção do Flu Indo para a base deles em 2012 No dia 1 de junho de 2014 Estreou no profissional Ao substituir Rafael Sobs Mas um ano depois, sem espaço Foi emprestado para o Red Bull Brasil Na volta se tornou o xodó da torcida E lembra aquele sonho? Ele realizou Jogou com o Ronaldinho Fez até gol de meio de campo Mas em 2017 Entrou na justiça contra o clube Por atraso de pagamento Em 15 de janeiro de 2018 Assinou com o Palmeiras Jogou um pouco Mas deu um BO lá E teve que ficar 3 meses afastado Em 2019 Ao lado de Dudu Terminou como artilheiro Mas em 2020 Ficou na reserva E quase foi negociado Mas aí chegou um salvador Um tal de Abel Ferreira E o jogo virou Tanto que logo se tornou titular E ganhou quase tudo no Palmeiras Se tornando o ídolo da torcida Porém chegou o momento de viver outro sonho Jogar na Premier League